A insatisfação é constante É que demora demais O Angelinho, o Beckman, tudo é difícil Às vezes eu pego outro, vou descer lá na ilha do chão para pegar outro Alguns ônibus até que estão melhorando Tem outros que ainda estão precisando ainda ser recuperado Todas essas reclamações viraram motivo para a apreensão dos ônibus em São Luís Na última operação realizada no bairro da cidade olímpica Pelo menos 10 de uma única vez foram apreendidos A maior reclamação do usuário do transporte público É a questão do desvio da rota, principalmente à noite Apesar do monitoramento que é feito pela Secretaria de Trânsito e Transporte Por meio do GPS, as apreensões acontecem quase que diariamente O monitoramento é feito aqui neste centro de controle de operações A rota estipulada fica disponível para os operadores E em caso de desvios, este símbolo aparece na tela Mas os problemas vão muito além disso Ar condicionado pingando, desvio de rota, elevador que não está funcionando E a Secretaria resolveu fazer essa fiscalização em loco Seja onde? No ponto final dos ônibus E devido a isso nós estamos constatando muitas irregularidades E dentro dessas irregularidades nós estamos recolhendo o veículo Para a Secretaria Municipal de Transporte E muitos também estamos mandando, lacrando e mandando diretamente para as garagens Para poder fazer o reparo de imediato A maior parte das fiscalizações se concentra nos pontos finais Para retirar os ônibus a empresa precisa pagar o recolhimento Estadia no pátio da SMTT e mais uma multa No primeiro momento nós vamos retirando de um a um Até chegar ao ponto que a gente também não pode deixar a população Sem o transporte coletivo Mas exigimos da empresa que ele coloque através da frota reserva dele A substituição até os ônibus retornarem